Questão número 62. Raios causam 130 mortes por ano no Brasil. Saiba como prevenir. Ele conta aqui como é que funciona a formação dos raios e tudo mais. Vamos ler a parte importante para a questão. Quando se acumula carga elétrica negativa demasiadamente na zona inferior da nuvem, que é o caso mais comum, ocorre uma descarga elétrica em relação ao solo que, por indução eletrostática, adquiriu cargas positivas. Seria o raio estar caindo. Uma outra possibilidade é a parte de baixo da nuvem acumular cargas positivas. Vai induzir cargas negativas no solo e o raio pode subir também. Considere que a base da nuvem de tempestade, eletricamente carregada, com módulo igual a 2 vezes 10² coulombs, situa-se a 500 metros do solo. O ar mantém-se isolante até que o campo elétrico entre a base da nuvem e o solo atinja o valor de 5 vezes 10⁶ volt por metro. Isso é chamado de rigidez dielétrica. Nesse instante, a nuvem se descarrega por meio de um raio que dura 0,1 segundo. Considerando que o campo elétrico na região onde ocorreu o raio seja uniforme, qual a energia liberada nesse raio? Quando ele fala para a gente que o campo é uniforme entre a nuvem e a terra, é porque nós podemos fazer uma analogia de que a nuvem funciona como um capacitor. E a energia descarregada pelo capacitor pode ser calculada pelo produto da carga pela tensão dividido por 2. Ele disse para a gente que a tensão produzida é de 5 milhões de volts por metro e a distância entre a nuvem e o solo é de 500 metros. Então, nós vamos ficar com uma tensão de 25, 5 vezes 5 daqui, com dois zeros, vezes 10⁸ volt. E a carga que ele também forneceu é de 2 vezes 10² coulombs. Substituindo na expressão da energia, nós vamos ter Q vezes U sobre 2, corta o 2 aqui, vai dar 25 vezes 10⁰, ou 2,5 vezes 10¹⁰ joules, que nós podemos encontrar na letra C.